Música 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 E tes impressions, grande Dios, revoir Seigneur Tu es élevé On décide de tout ce qui existe Les hôtais sont sous toi C'est pour cela que Quand tu décide, tu les anéantis Ce matin Nós adoramos um Deus que é elevado Um Deus puissant Um Deus redoutável Que a glória, a honra e a magnífica Sejam em Tua Obrigado, Senhor Malgris o vento que sofre Tu não mudou E Tu não mudou nunca Obrigado, Senhor, por esse dia Obrigado, Senhor, por nossa vida Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Porque essa é a envie da semana que é a de se couler Mas não são mais no milho de nós Não, Deus nos a fez a graça De voir esse mesmo a Jesus Sois loué, Papa Sois elevado Sois magnífico 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 Marche no milho de nós Somos em Tere Dout esprit mandaté Contra a vida de alguém E que signe de Deus Que a puissance de la croix te fasse fléchi les genoux Au nom de Jésus Fléchi les genoux 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 Je suis Tu es Seigneur Tu es chantier du tombeau Tu es victorieux sur la mort Je menace l'esprit de mort Au nom de Jésus Fille du qui Seigneur Dégage de Seigneur Dégage de Seigneur Dégage de Seigneur La vie joie de Dieu Remplit tout le monde ce matin Que le sang de Jésus La maquille de la vie de Jésus Qui renvoie la mort Sois posée sur la vie ce matin Du plus petit jusqu'au plus grand Seigneur Tous ceux qui sont là ce matin Je te le présente Ceux qui ont l'habitude de venir Qui ne sont pas là Je te le présente Que le sang de Jésus Les marquent maintenant Et que la mort subite La s'éloigne Au nom de Jésus Seigneur Ce matin Que ton réel vienne Que ton réel vienne Que ton réel vienne Que ton réel vienne Que ton réel soit établi Au milieu de nous Les principautés Les dominations Vidaient de ces lieux Quittez ces lieux Vidaient les lieux L'interprète et moi Sois-nous en tes mains Sommes en tes mains Connais-nous au Saint-Esprit A partir de maintenant Nous nous abandonnons à toi Que Jésus règne Seigneur Prends la direction et le contrôle Nos pensées Nos paroles soient Dirigées par le Saint-Esprit Que l'atmosphère soit libérée Seigneur Je prie maintenant Que les cœurs chargés Soient déchargés Ceux qui sont venus Avec un problème Que seul Dieu connaît Soyez déchargés Amen Ce matin Que Dieu parle dans votre histoire Amen Ce matin Que Jésus-Christ de Nazareth Prenne votre dossier Que Jésus défende Votre dossier Que Jésus se constitue Votre avocat Amen Merci Seigneur Dispose nos cœurs maintenant Prends tout le contrôle Au nom puissant De Jésus-Christ Nous avons prié Amen Asseyez-nous Bien-aimés Bonne arrivée A cette Célébration Je souhaite la bienvenue A tout le monde Je souhaite la bienvenue A tous ceux qui sont venus ici Pour la première fois Et il y a une personne Qui vraiment Ça Pour lui Mon cœur vraiment Dans la joie Quand je l'ai vu ce matin J'étais tellement débordé de joie Et j'ai dit Dieu est grand C'est le grand frère De notre sœur Sandrine De notre sœur Sandrine Je prie l'Assemblée D'accueillir De souhaiter la bienvenue De lui souhaiter la bienvenue Alléluia Est-ce que vous pouvez vous tenir De vous pour qu'on vous accueille Alléluia Pour qu'on vous accueille Alléluia 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 Soyez les bienvenus Mais quoi Santez-vous à l'aise C'est la maison de Dieu C'est la famille de Dieu Nous sommes très heureux De vous recevoir Que Dieu vous bénisse Et qu'il exauce vos vœux Qui sont bons pour vous Que Dieu vous bénisse Asseyez-vous A la fin du culte Tous les autres visiteurs Je vous souhaite également La bienvenue Voyez Peut-être à la fin Si j'avais le temps Je vais vous expliquer Pourquoi je l'ai appelé lui Je l'ai souhaité Mais le temps de prêtre Mon âme est tellement dans la joie Ce matin Quand je l'ai vu Vous ne pouvez pas savoir Que Dieu soit béni Bien-aimé Le temps de mon message Ce matin Est intitulé Aujourd'hui Mon avocat prendra ma défense Aujourd'hui J'ai un avocat Et il prendra ma défense Il prendra ta défense Il prendra notre défense Au nom de Jésus Alléluia Nous allons lire Dans Matthieu 12 Du premier verset au verset 8 Qui se lisent Comme celui En ce temps-là Jésus traversa Des champs de blé Un jour de sabbat Cette disciple Qui avait faim Se mire à arracher Des épis Et à manger Les pharisiens Voyant cela Lui dit Voici Les disciples Tes disciples Font ce qu'il n'est pas permis De faire Pendant le sabbat Mais Jésus Le répondit N'avez-vous pas N'avez-vous pas Ce que fit David Lorsqu'il lui fait Lui et ceux Qui étaient avec lui Comment il entra Dans la maison de Dieu Et mangea Les pains De proposition Qu'il ne lui Était pas permis De manger Non plus Qu'à ceux Qui étaient avec lui Et qui étaient Réservés aux sacrificateurs Ou n'avez-vous pas lu Dans la loi Que les jours De sabbat Les sacrificateurs Violent le sabbat Dans le temple Sans se rendre coupable Or je vous le dis Il y a ici Quelque chose De plus grand Que le temps Si vous saviez Ce que signifie Je prends plaisir À la miséricorde Et non au sacrifice Vous n'auriez pas Condamné Des innocents Car le fils De l'homme Est maître Du sabbat Amen Vous connaissez Tout ce test Mais suivez-moi Attentivement Ce matin Bien-aimé Il y a des situations Qui se passent Dans la vie des gens Autour de nous Et dans notre propre vie Et qui nous font réfléchir Il y a une dame Qui allait visiter Son grand frère Un jour Son grand frère Avec les moyens C'était la veille De la fête Et elle espérait Recevoir quelque chose Du grand frère Et puis Elle était là Le grand frère Viens t'asseoir Quand les gens viennent Le grand frère Donne 20 000 à d'autres 50 000 à certains Deux cent mille Deux cent mille Deux cent mille Même à d'autres Devant elle Tout ça se partageait Et à l'heure où elle doit partir Elle s'attendait A recevoir beaucoup De chez son grand frère Mais à son tour Le grand frère A dit Vas-y Demain Je vais t'appeler Et la dame dit Je n'ai rien Et le grand frère dit Mais c'est devant toi J'ai tout partagé Il n'y a plus rien Même l'argent Pour ton zème Je n'en ai pas Cette soeur était chrétienne Elle a baissé la tête Elle n'a pas su D'où les lames coulées Donc elle est venue Elle a vu la bénédiction Mais n'en a pas joué Bon nombre Sont ceux qui vivent À côté des bonnes choses À côté des opportunités À côté des bénédictions Mais n'en profite jamais Frère Combien d'opportunités T'ont déjà filé entre le doigt Combien Des gens tu as vu Qui étaient Certains parmi vous Vous avez des parents Bien placés Qui peuvent vous aider En un clic Mais jamais 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 Ils n'ont eu pitié de vous Qu'est-ce qui se passe Dans votre vie Il y a des gens Qui peuvent te donner De gros marchés Pour que ta vie chante Mais jamais Ils ne pensent à toi Qu'est-ce qui se passe Frère C'est ainsi Dieu est en train D'ouvrir mes yeux Sur beaucoup d'anomalies Je vois tellement d'anomalies Même avec ceux Qui croient Qu'ils sont heureux Je vois tellement D'anomalies Honnêtement Ce qui me plaît C'est de me retirer Pour poser beaucoup De questions à Dieu Mais il y a une certitude Il y a un avocat Qui prendra ta défense Frère Tous les avocats Ne sont pas forcément bons Qu'est-ce qui se passe Que ton père aient des moyens Et que tu souffres Qu'est-ce qui se passe Que ta mère aient des moyens Et que tu souffres Ton frère n'a Ta sœur n'a Tu es au milieu Des opportunités Personne ne se soucie de toi Il y a une anomalie Il y a quelque chose Qui ne marche pas Il faut que quelqu'un Pleine ta cause Bien aimé Mon âme Pleure Parce que quand je lis Les promesses de Dieu Quand je vois tout ce que Dieu A disposé pour nous Comment pouvons-nous vivre Dans un pays Où des gens Peuvent prendre des centaines De millions Et acheter une voiture Qu'ils vont conduire une fois Le mois Ou une fois l'année Et quelqu'un manque De mille francs Dans sa vie Il y a quelque chose Qui ne marche pas Mon avocat doit plaider Le même pays C'est dans le même pays Les gens On fait des réalisations Nós vivemos à côté de la benediction Mas nós não nos profitamos Ce matin Depois de ter feito o diagnóstico E compreendo por que é assim Nós vamos ver o que tem que fazer para que isso change O poder deve mudar de lugar Mas, senão Qual é o objetivo de nossa adoração? O poder deve mudar de lugar E você Eu vi de gente brilhante Mas todas as brilhantes Não lhe a importado Quando eu vi esse teste Que você dizia todos os dias Eu vi outro modo Eu vi outro modo no mundo espirituel Eu vi outro modo no mundo espirituel Você deve ir para que o outro lado Eu vi outro modo no mundo espirituel E os discípulos Eu vi outro modo no mundo espirituel E eles chegam em um campo de baleia Eu vi outro modo no mundo espirituel 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 Então, ele queria que Jesus lhe dê a oportunidade de punir os discípulos. Ele disse que Jesus lhe disse, que isso não se passará assim. Essa é a necessidade de ter um bom advogado. Jesus disse que Jesus lhe disse, eu não vos livrerei jamais. Não. D'ailleurs, l'argument que vocês terem, não funciona. Porquê? Jesus disse que Jesus lhe disse. Primeiro, eu vou explicar. Quem não são os primeiros a violar a lei que vocês falam? Quem não são os primeiros a violar a lei que vocês falam? Não há um advogado como Jesus. Não há um advogado como Jesus. É o advogado que não faz nenhum processo. Não há um advogado como Jesus lhe disse. Não há um advogado como Jesus lhe disse. Mas não há um advogado como Jesus lhe disse. 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 Então, nós dizemos que os homens violam o que Deus fez na sua place, o que você resta ainda? Se um homem tem problema com um homem de Deus, nós dizemos que Deus é nosso justo. Mas se esse é o homem de Deus, quem será justo? Eles foram muito fortes. E Jesus se levantou e disse a Votre Honheur, M. o Presidente da Cours, Ele é verdadeiro que isso vai comer no dia do sabato. Mas isso não começou antes. Ele há uma jurisprudência. Lembre-se de David. David, ele não é sacrificado. Mas quando ele fez, ele violou o mesmo princípio de Deus. E ninguém te matou. Ele diz, 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 Eles ont mangado E eles enavaiam o 3 Agora Examinamos Por que eu disse que L'argumento da gente lá era coroas Suivemos muito bem Eu queria te explicar Por que os gente Estão à côté de la benediction E não podem não enjouir Os gente Não podem não enjouir Os gente Os gente Eles tinham feito E eles Eles tinham mangado O blé Por que? Porque há uma lei Que dá A quem tem A quem tem De comer no chão Sem que eles utilizam As 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 não é o tempo, não é o nosso tempo, se você me suive, se você vê o chão de maio de alguém que diz que tu as, eles vão te atrapar como fuleu quando você lisei em Dételon 23, o versículo 25 em algumas Bibles e o versículo 26 em outras, depende de sua versão, na minha versão, na minha versão, aqui, é o versículo 25, que diz que se tu entres no blé de seu próximo, você poderá cairir com a mão, mas você não agirá você põe na fausse, sui no blé de seu próximo, quando você disse que Deus lhe disse, se alguém a faim, que ele trouva a manguer, ele pode ir e manguer, mas ele pode não fazer em sorte que isso seja grande que ele não pote, você 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 pode ir no lugar, você pode ir no lugar, você pode ir no lugar, você que Deus lhe disse, então, você que vai ao cérémonio e você vem com um saco de saco da, não é bem, mas ele não vai dar o lugar, mas ele vai dar o lugar, D'où vem a falta, então? Eles não foram condemnados o fato de que os discípulos se trouxeram a comer no chão. Não é o problema. Não. Mas eles foram acusados o dia que isso foi feito. Mas eles foram acusados mas eles foram acusados Isso significa que se você fizer o dia de sabbat, você não precisa comer. Isso significa que nós não precisamos de sabbatir. Nós não precisamos de sabbatir. Mas eles foram acusados. Mas eles foram acusados. Eles foram acusados 39 trabalhos que não precisamos executar o sabbat. Os acusados são acusados. Os acusados são acusados. Os acusados são acusados e a preparação e a moção. E, porém, esses 39 e a moção. Então, na verdade, aos olhos de todo mundo, a razão dos fariseis é uma razão valável. Os fariseis são acusados. Os fariseis são acusados. São acusados , onde eles todos convenem. Os ouvintam. Os ouvintam. que no dia de sabbat, não precisamos preparar. Não precisamos preparar. Não precisamos de moção. Não precisamos de moção. Os pensamos. Osので preparar. E a moção. Você compreende por quê? Devant a regla Eles têm razão Sauf que Deus não deu o detalhe do trabalho que precisa fazer E o but de Deus não é que a lei seja como o interesse de Deus Não é que a lei Mas é que a lei faça bem do bem ao homem Não é que o repos não é que o corpo Mas é que alguém pode reposar se o ventre creu Não é que a lei vive Não é que a lei não é que a lei não é que a lei Não é que o Senhor não é que o Senhor não é que o Senhor Não é que a lei Só que eu já disse isso do dia Que o Senhor não é que o Senhor é que o Senhor Há de principais, há de acordo com o reino espiritual, que foram privadas algumas pessoas de algumas coisas, antes mesmo que essas pessoas nascam. Est-ce que vocês me conhecem? Veja, há famíes em que as pessoas disseram que se pudessem apenas 100 mil na nossa vida, isso é suficiente. Isso, se um dia, uma oportunidade de 1 mil na nossa vida se oferece a eles, nós não lhe daremos nunca. A coisa tão efectiva, que na Bíblia, eu vi o caso em algumas vidas. Olha o grande apôtre, o grande apôtre, o grande apôtre, o que viu, o que é mesmo ao sien, um dia, ele a preso uma decisão, ele disse, Eu sei viver em pobreza. Eu sei viver em pobreza, e eu sei viver emei, da dizer,Jout veja em pobreza, o Grande Portal é mesmo mais forte que a pobreza e que se vive na abondação é por isso que ele disse aos corinthianos eu não preciso de sua vida e por isso ele passou de noite a jeunia não dejeunia eu não estou a ver a sombra eu não soube eu me soube como alguém pode haver uma igreja ele não tem a igreja ele é responsável de lhe que ele é o ministro da finance da vida é da sua igreja e do a jeunia porque ele disse que ele disse que ele viu e não o grão ele que o que e você nunca E os fariseis, eles são os maitres da lei. Eles são chamados de feio à aplicação rigorosa da lei. Veja, isso se aplica no cão. Vem dizer que é nosso totem. Por exemplo, não comemos de gombos. Ou não comemos de coche, ele está em crise. Mas o jude, que a gente comence, Ele tem que irá alergia. A lei ainda está presente na vida. Est-ce que você me sube esse dia? Tem que irá das lois espirituais. Tem que irá a lois espirituais provenir de sua família ou de sua família. De a localidade onde você vive. Que empêche que você jouisse de la benediction. É por isso que você pode ter a benediction à côté de você e você será privado. Porque malvoreusement há os fariseis que estão todos e estão lá. E eles seguem. Franchement, c'est-à-dire que alguém que joga com a vida chrétiena vai muito errar. Certo. Se você pensa que você não é melhor que a coisa, você vai realmente sofrer. Porque eu já comprenais que são grandes desafios. que são grandes desafios. Se as pessoas não têm medo de confronter Jesus que nós somos. É preciso que nós não nos confrontamos. É por isso que só seu privado para o amor de Deus. A Deus que nos confrontamos. E nós somos. a vida. É. Os garazes estão lá. E eu entendo que a aplicação do Sul é tão real em muitas vidas porque às vezes... Como eu posso estar à côté de uma benedição? E eu não tenho o direito? Há alguma coisa? Como eu posso ir compartilhar com todo mundo? E quando isso chega a mim, isso termina. Como alguém pode me fazer uma promessa? É o momento que ele entra em dificuldade. E ele diz... Eu queria realmente te ajudar. Mas desde que eu fiz o dinheiro, eu tenho problemas. Como as pessoas sabem que você tem o dinheiro? E é só que há problemas se produzem, para que você faça o dinheiro na outra forma. Não! 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 Mas quando o caso acontece, quando o bonheur entra na mão, os problemas começam. O que acontece? Alguém me falou de um caso um dia, ele fez um trabalho a alguém, e a pessoa disse, não, eu vou te pagar. Mas um tempo antes de pagar, a pessoa que deve pagar décide. Como as pessoas que devem pagar? Porquê não vai pagar antes de décider? Há uma lei espiritual, que é contra o fato de você ter uma benedição. Há uns filhos aqui! Porquê não vai pagar o meu pai? Mas em casa, para que você prensa com ele, é a cruz e a banho. Lui, ele é bom dehors. Mas dentro, o truque change sua mentalidade. Mas dentro, o truque change sua mentalidade. Há uma lei. São eles. Os farisíes têm uma lei. E os farisíes têm uma família? Os farisíes têm uma família? Os farisíes têm uma família? São as autoridades do lugar onde você é? Os farisíes têm uma família? Os farisíes têm uma família? Os farisíes têm uma família? São as leite. Os farisíes têm uma família. e da bonté de Deus l'objectif é de nos fazer priver da faveira divina e da graça de Deus as boas coisas não são para você as boas coisas não são para você mas vocês são para você respeitar a lei sofrir ele foi muito para a escola mas ele não tem trabalho ele fala bem francês mas ele não tem nada na boca os seus defores, vocês estão lá os discípulos haviam faim e eles marchavam na chão eles voiam a benedição mas se Jesus não estava lá eles não podem ser lá eles não podem ser lá eles não podem ser lá vocês estão lá vocês estão lá vocês estão lá vocês estão lá eles estão lá eles estão lá E mesmo o último dia, quando ele fez o último dia, você teve que fazer uma palavra? Você disse, pai, é o último dia. Como isso? Como isso? Tu as defensor de mim? Ele disse, não. Tu as pris tempo. Tu as pris tempo. Tu as pris tempo. Eu priei para você. Tu não vai guardar a bênção para os outros. Você não vai guardar a bênção para os outros. Você não vai guardar a bênção para os outros. Tu não vai guardar isso. Mas você não tem nada. Qual é a vida? Você que faz estratégias e diz as coisas. Mas não vai guardar isso. E não vai guardar. eu vou dizer que eles têm um mecanismo que eles colocam em lugar para que vocês possam se desqualificar mas de Deus eu tenho que fazer e tem que já se desculpem eles dizem que mesmo se meu pai não quer me dar essa sua minha fé eu vou me dar para mim mesmo eu vou te dar para mim eu vou te dar para mim eu vou te dar para mim eu não digo para mim mas Deus te dar para mim que a graça não seja o Pai eu quero te falar porque você vai te sofrir? não é a graça de te levantar na vida a outra coisa que eu vou dizer bem-aimado há muito argument solido que desqualifica os homens os homens... é importante é importante ok o que Gedeon dizia que a família é a mais pobre é fonte é fonte é fatigável é fonte é fonte mesmo se eu era só, não iria adorar Bale, não iria na casa de seu Pai, todos os matins não vinha para isso, o que ele fez para isso, ok, muitos de nós aqui, eu reviço uma coisa muito clara, nós vamos nos falarmos claramente, quando nós não tivéssemos e quando nós tivéssemos uma oportunidade, o que é que nós dizemos, 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 o que é que nós dizemos? Eu não falo aqui, de Bénin, em todo caso, na zona norte, os compilas, não esta? como eu disse aqui, não sei se é lundi, em queas famílias não há o serpente? e então todos os dias, em sua família, há pessoas que vêm no serpente você está tentando a prier, se você não tem um avocat que conhece o direito, como você pode te liberar do serpente? porque você faz parte dos indivíduos recalcitrantes da família, hoje eu não sei não e você sabe como trazem os recalcitrantes? mas tudo que você deve, nós estamos nos atos e não está vindo para... há uma lei solida, para nós, que você pode ser que eles estão aqui que ele trocam os agentes, nos atos, como você pode te liberar do ser como você, você pode te liberar do ser, como você pode te liberar do ser o tempo é partiu. Sinão, eu vou mostrar como se constituem um avocat. Não, mas nós somos um avocat. Você sabe que no mundo físico, quando você vai em um processo, nós somos um processo! Nós somos um processo! E nós temos um avocat um avocat de pointe. Você sabe, já já viu que pessoas que têm razão que nós temos uma questão de falta de advogados ou de um bom avocat. Nós somos um avocat de partida, nós somos um avocat de partida. Nós somos um avocat de partida. Nós somos um avocat de partida para o que ele não faz. E, heureusement, que em caso de um avocat que o avocat que se levou, foi um avocat de partida. Nós somos um avocat de partida. Nós somos um avocat de partida. para conseguir. Aja não é restaurada, se você está se nervocada, é ajar potential para nos abor Tenemos que وقت ются para constituir um avocat, vamos aplicar o rompimento, e tem que vamos um avocat e vamos E agora ele vai constituir sua alimentação. Ele resta 3 meses, 18 dias, ou 19 dias, para que o ano terminasse. Mas você deve ter dommagado antes disso. Se você pode ter um advogado, você será suprido da forma como o desenvolvimento é evoluído. Eu preio que todos nós possamos constituir um dossiê e solicitar os serviços de nossos advogados competentes. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém.